Aqui nesse vídeo, eu vou te falar quais são os 5 passos que você deve seguir para que você possa começar os seus estudos para o Enem 2024 para você conseguir a sua aprovação em Medicina, Engenharia, Direito ou no curso que você tanto almeja. Vamos lá! O primeiro passo é você aprender a estudar. Como assim, Vini? Pega a ideia. Numa preparação vestibular, existem coisas que obrigatoriamente você precisa fazer. Existem ações que você precisa implementar no seu método de estudo para que depois, lá de 12, 11, 10 meses de preparo, você consiga o resultado que você tanto almeja. E aí, pensando nessa ideia, a gente tem que lembrar que a metodologia de estudo para o vestibular congrega três elementos imprescindíveis. O primeiro elemento é você precisa entender a como fazer o estudo teórico. O estudo teórico faz parte da sua preparação. Você também precisa entender a como fazer e corrigir questões, porque você vai notar ao longo do seu preparo que ver a teoria por meio de uma aula ou por meio da leitura de um livro didático não é suficiente para você dominar aquele conteúdo. Para além disso, você também precisa fazer e corrigir questões para entender a aplicabilidade da matéria dentro dos exercícios. E você vai notar que fazer e corrigir questões não é tão simples quanto parece. Existe toda uma fundamentação por trás disso. E além disso, você ainda precisa aprender a fazer revisões, porque vamos lá. Na sua primeira semana de estudo, você vai estudar um conteúdo que depois de três, quatro, cinco meses, talvez você já não vai conseguir se recordar. E aí, você precisa implementar uma metodologia de revisão para que você possa, de maneira espaçada, ir retomando aqueles assuntos já vistos, para que isso não caia no esquecimento e você consiga chegar na prova com todo esse conteúdo muito bem consolidado. Vamos lá. Como que eu posso aprender a estudar? Como que eu posso fazer isso na prática? Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é fazendo uso dos materiais gratuitos que existem na internet. Olha, se você colocar aí no YouTube como estudar teoria Enem, provavelmente você vai achar vários vídeos que já mostram ali para você como que você pode estar aplicando uma metodologia de estudo para poder visualizar a teoria. Se você pesquisar aí no YouTube como fazer e corrigir questões, você vai encontrar também vídeos de algumas outras referências no meio que vão poder estar te instruindo sobre isso. Ou você pode também assinar algum curso que te conceda ali aulas explicando sobre metodologia de estudo, te dando essa instrução para você poder aprender a estudar do jeito certo e conseguir assim muito mais resultados a longo prazo. Inclusive, lá na plataforma Vinícius Oliveira, nós temos uma sequência de aulas com mais de 5 horas de aula explicando tudo sobre metodologia de estudo para quem quer se preparar para o Enem e quer especialmente ali a aprovação em medicina. Então, se você tiver interesse, clica no link aí embaixo. Vamos lá. Você já então aprendeu a estudar. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é você organizar os seus materiais de estudo. Beleza, você falou que quer estudar para o Enem. Você foi lá, sentou na cadeira, abriu ali o computador e começou a pesquisar, estudar para o Enem. Mas, poxa, o que você vai estudar? Quais matérias você vai estudar? Quais aulas você vai assistir? Isso aí é importante que você defina com antecedência antes de você começar a estudar, porque senão você vai sentar para estudar, vai gastar mais tempo procurando o que estudar, por onde estudar, do que estudando de fato. E em relação a materiais de estudo, é importante que você organize-se quanto a três tipos de materiais. Vamos lá. Primeiro material é o material teórico. Então, eu falei para você, dentro da sua metodologia de estudo para o vestibular, o estudo teórico faz parte do seu aprendizado. Portanto, você vai precisar ter um material teórico para ver a teoria. E o material teórico nada mais é do que as aulas que você vai utilizar ao longo do seu preparo e ou livros, PDFs, apostilas, que você pode estar também empregando para poder aprender a teoria. E aqui percebe, eu falei e ou, mas sendo bem sincero, o ideal é que para a teoria, você escolha apenas um material. Se você prefere, por acaso, estudar por meio de aulas, tente escolher algum cursinho ou selecione boas aulas do YouTube para que você estude toda a matéria teórica baseado apenas nessas aulas. Se você é daquele aluno que prefere muito mais fazer um estudo por meio da leitura, para entendimento teórico, beleza? Pegue ali alguma apostila, compre algum livro ou algum material de leitura, em PDF, talvez, que te permita compreender toda a teoria a partir desse mecanismo de estudo teórico. Não existe uma resposta certa de qual que é o melhor método de estudo teórico. Isso aí tem que ser testado. Você pode, pô, pegar lá e durante duas horas assistir a aula de um assunto X. Depois você pega uma apostila, um PDF, algum outro material de leitura e durante duas horas você também tenta estudar o mesmo conteúdo, só que agora lendo. E aí você faz uma comparação. Poxa, por qual desses materiais eu tive o melhor aproveitamento? Eu consegui entender melhor. E aí você já consegue delimitar qual material teórico você vai estar utilizando. E mais uma vez, para materiais teóricos, existem duas possibilidades. Você pode, eventualmente, estudar com materiais gratuitos da internet. Aqui no YouTube existem aulas para todas as matérias. É claro que, assim, você vai ter mais trabalho nessa situação porque você vai ter que ficar pesquisando pelas aulas, vai ter que ficar pesquisando pelos professores. Nem todas as aulas que existem aqui para todos os conteúdos são boas. Existem aulas excelentes, mas existem aulas que para certos assuntos são um pouco ruins. Então você vai ter que fazer esse manejo, mas é uma opção para você que às vezes não tem condições de estudar. Inclusive, aqui no canal do YouTube eu já separei playlists com aulas de todas as matérias para o vestibular caso você não tenha condições de assinar um cursinho e precise muito desse material gratuito. É só você depois entrar lá nas playlists que tem aqui no meu canal do YouTube e poder estudar cada um dos assuntos seguindo a sequência que eu já coloquei ali para você. Mas, se você quiser, se você preferir, você também pode estudar por meio de um meio pago. Você pode assinar algum cursinho online ou presencial que te entregue as aulas teóricas de todas as matérias. E aí você vai utilizar esse cursinho como um guia para você, por meio daquele professor, fazer o estudo de cada um dos conteúdos. Cabe ressaltar, entre cursinho online e cursinho presencial, em geral, a gente percebe que os alunos conseguem ter melhores resultados por meio do cursinho online. Mas isso também não é necessariamente uma regra. Tem aluno que prefere o cursinho presencial que consegue render mais pelo cursinho presencial e se esse for o seu caso, fique à vontade para ingressar no cursinho presencial. O importante é que você tenha acesso a esse material teórico. E aqui, toma cuidado com uma coisa, tá? Isso aqui é muito importante. Presta atenção. O material teórico que você vai utilizar, ele precisa ser completo, didático e aprofundado. Então, vamos lá. Completo. Tem que ser o material teórico que abarca todas as disciplinas. Temática, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, português, literatura e redação. Obrigatoriamente. Porque já pensou, você assinou lá o cursinho X que de repente entrega só aula de matemática, física e química, tá? E o restante? Você vai ter que complementar em algum outro lugar. É importante que, olha, essas aulas sejam didáticas ou essa apostila seja didática porque de nada adianta você também ter um material super completo se quando você abre a aula daquele professor ou quando você lê aquele material você não entende nada do que tá ali. O material tem que ser didático. E o material tem que ser aprofundado. Principalmente se você quer um curso um pouco mais concorrido porque aí você consegue se diferenciar em relação à concorrência. Você não vai fazer aquele estudo raso, superficial. Vai fazer um estudo extremamente aprofundado pra você ter um domínio absoluto de todo e qualquer conteúdo que vá ser estudado ao longo do seu ano. Bom, eu falei pra você que são três materiais. Falamos agora do material teórico. O segundo material é o material prático. Vamos lá. Você não tem que fazer e corrigir questões? Mas de onde que vão vir essas questões? É interessante você também se atente a isso. O curso de preparação pra vestibular o curso de preparação pra Enem já entrega geralmente listas de questões prontas pra cada conteúdo que você vai estar estudando. Se você por acaso não tiver algum acesso a curso aí você vai ter que se organizar pra pegar essas listas na internet. Você pesquisar aí no Google. Questões sobre movimento uniforme e física. Você vai achar alguns sites que já disponibilizam ali questões sobre esse assunto e aí você pode por ali mesmo fazer esse estudo se você não tiver condições. Mas claro, se você tiver condições é muito mais prático você ter ali um cursinho que já te entrega tudo isso de mão beijada. Você simplesmente pega a lista faz a lista e depois você até corrige principalmente se esse cursinho já te entregar a resolução comentada pra você conseguir ter um melhor aproveitamento. E o terceiro ponto é a correção de redação. Obviamente ao longo do seu preparo você vai ter que fazer redações e poxa pra que essa redação ela seja corrigida e você entenda onde estão os seus erros você vai precisar de alguém pra fazer essa correção. E aí ou você mais uma vez assina um cursinho ou pega ali o contato de algum professor particular pra fazer esse serviço pra você ou você não tem a segunda opção infelizmente porque correção de redação é algo um pouco mais crítico geralmente depende do olhar de uma terceira pessoa e aí acaba sendo um pouco mais complexo. Mas fica aí como elemento que é importante que você também busque adquirir pra organizar toda a sua preparação. E detalhe eu falei no primeiro ponto sobre a plataforma Vinícius Oliveira mas queria te falar também que na plataforma Vinícius Oliveira a gente tem aula de todas as matérias todos os conteúdos de forma completa aprofundada e didática pra que você possa dominar todos os assuntos necessários pra conquistar a sua aprovação em medicina. Então mais uma vez se você tem interesse em entrar pra plataforma clica no link aqui embaixo e conheça um pouco mais como que funciona. O terceiro ponto na hora que você já sabe estudar e já tem materiais de estudo é pra que você organize a sua semana de estudos. E quando eu falo pra você organizar a sua semana de estudos eu tô falando o seguinte vamos lá você vai ter alguns outros compromissos que terão que ser conciliados com a sua preparação vestibular por isso é importante que de forma breve você delimite quanto tempo você vai ter livre pra estudo em cada dia da semana pra poder organizar toda a sua semana de estudos toda a sua rotina de estudos. E como que você vai fazer isso? você vai pegar uma folha de papel uma agenda ou você pode pegar até mesmo algum aplicativo como o Google Agenda o Notion e você vai pra cada um dos dias da semana delimitar quantas horas você tem livre pra estudo. Como que você faz isso? Vamos pensar segunda-feira você vai ter ali na segunda-feira 8 horas de sono então você já tira essas 8 horas das 24 horas do seu dia. Aí vamos supor que você esteja ali mais 4 horas trabalhando você tira essas 4 horas do que sobrou daquelas 18 horas do seu dia então vamos lá 18 não 16 horas do seu dia então você pegou lá as 24 horas do dia tirou 8 horas de sono tirou mais 4 horas de trabalho sobraram quantas? sobraram 12 horas ah, dessas 12 horas 2 horas você vai estar lá almoçando, jantando tendo as suas necessidades básicas então você vai ter agora 10 horas livres aí dessas 10 horas livres vamos colocar aqui em 3 horas você tá ali ocupado cuidando da sua casa limpando a casa limpando o banheiro fazendo atividades domésticas beleza tira mais essas 3 horas perceba depois de a partir das 24 horas do seu dia você for retirando todos os compromissos vai sobrar apenas o tempo que você pode dedicar pro estudo e aí você pode usar esse tempo pra fazer a sua organização então a primeira coisa é você numa polha de papel delimitar isso pra segunda pra terça, quarta, quinta, sexta sábado, domingo pra cada dia da semana pra que isso fique muito bem organizado se vocês quiserem posso até fazer um vídeo mais detalhado explicando como planejar a semana de estudos a montar uma rotina de estudos produtiva é só você deixar um comentário aqui embaixo pra eu saber se vocês querem isso mesmo mas aí beleza você delimitou quantas horas você tem livre por dia a partir disso você vai pegar quantas horas você tem em cada dia da semana e você vai distribuir as disciplinas então vamos supor que você fez lá esse cálculo e você percebeu que na terça-feira você tem um total de quatro horas livres pra estudo você pode pegar essas quatro horas e pode distribuir as disciplinas nessas quatro horas livres como? vamos lá em quatro horas eu posso colocar três horas pra matemática e uma hora pra história beleza distribuir as disciplinas olha eu não falei qual conteúdo de matemática eu vou estudar eu não falei qual conteúdo de história eu vou estudar eu só falei que eu vou estudar matemática e história então distribuir as disciplinas você faz isso ao longo de todos os dias da sua semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta pra você tentar encaixar todas as disciplinas e durante esse encaixe um conselho coloque uma carga horária maior pra matemática, física, química biologia e redação que são as disciplinas que em geral tem uma maior importância numa preparação pro vestibular especialmente se você tá mirando no Enem 2024 aí você fez então a distribuição disso de segunda a segunda agora você vai pegar o tempo que você dedicou pra cada disciplina e você vai segmentar isso entre as etapas do seu estudo via de regra é legal que você pegue aquele tempo que você dedicou pra cada disciplina e divida esse tempo tempo pra conteúdo teórico novo tempo pra questões do assunto que você viu no dia e tempo pra revisão então vamos lá pegando aquele exemplo da terça-feira a gente tinha quatro horas coloquei três horas pra matemática uma hora pra história nessas três horas pra matemática eu posso colocar uma hora pra teoria pra visualizar aula ou pra ler o material teórico pra avançar nos novos assuntos uma hora pra poder fazer e corrigir questões do assunto teórico que eu vi no dia e mais uma hora pra fazer revisões e aí obviamente como que eu faço as revisões entra lá naquele primeiro ponto de você aprender sobre a melhor metodologia de estudo vestibular que é uma coisa que você depois vai ter que fazer e você já vai entender então você vai encaixar a revisão na terceira hora beleza distribuí as três horas que eu tinha pra matemática entre as três etapas obrigatórias do meu método de estudo já organizei ali a minha vamos colocar assim terça-feira segundo essa dinâmica aí você faz o mesmo pra história e faz o mesmo pros demais dias da semana isso é muito importante que você faça porque senão você vai chegar lá no dia que você tem que estudar vestibular você vai ficar ah não hoje eu vou estudar física aí amanhã ah hoje eu vou estudar física de novo amanhã eu vou estudar física de novo e quando vai ver você só tá estudando o que você gosta se bem que pra ser bem sincero é difícil alguém realmente querer estudar física todos os dias mas não vem ao caso é só um exemplo pra você entender essa dinâmica aqui agora um quarto ponto que é muito importante porque isso aqui é uma confusão na cabeça de muitos alunos é pra que você defina prazos pro seu cronograma presta atenção você já ouviu falar cara tem aluno que começa a estudar vestibular e aí às vezes procrastina ou não se organiza direito e quando vai ver tá com um monte de matéria acumulada vou te explicar uma coisa você só vai ficar com matéria acumulada se você não for organizado e se de fato você procrastinar muito se você deixar muito de lado ali o seu dever porque a ideia é você tem uma grade de conteúdos a ser seguida você tem lá vamos pensar em matemática 110 conteúdos pra serem estudados ao longo do preparo em história você tem 90 conteúdos tô colocando números ou hipotética então pensando nessa ideia você tem que organizar-se pra que de alguma forma você consiga encaixar todos esses conteúdos em cada semana de estudo de forma equilibrada pensa assim vamos supor você tem 120 conteúdos pra estudar em matemática ao longo do ano e você tem daqui até o dia da prova 40 semanas você tem 40 semanas de preparo e 120 conteúdos em matemática pra serem estudados se a gente for fazer um cálculo quantos conteúdos você tem que dar de matemática por semana 120 dividido por 40 vai dar pra gente aqui 3 então você tem que estudar 3 conteúdos de matemática por semana pra que você consiga cumprir todo esse cronograma ao longo desse tempo e aí o que você tem que fazer você tem que pegar então o que seria o seu cronograma anual o planejamento de conteúdos que você tem que ver e você precisa analisar isso frente à sua disponibilidade porque beleza em tese teoricamente falando você de fato tem que estudar 3 conteúdos de matemática por semana nesse exemplo que eu te dei aqui só que será que você tem disponibilidade pra isso quantas horas você colocou no seu planejamento semanal pra estudar matemática ah eu coloquei no meu planejamento semanal 2 horas pra matemática poxa 2 horas é muito pouco porque se você tem que estudar 3 conteúdos de matemática por semana como que você vai estudar 3 conteúdos inteiros considerando que sejam conteúdos grandes numa única semana usando apenas 2 horas não dá você vai ter que colocar um pouco mais de tempo pra matemática vamos pensar se cada conteúdo ali tiver uma aula de 1 hora você vai ter que dedicar mais 1 hora pra fazer as questões desse conteúdo ter mais ou menos 2 horas e 30 minutos então se você tem 3 conteúdos de matemática por semana você vai ter que ter vamos fazer o cálculo aí 7 horas e 30 minutos só pra matemática que é um exemplo hipotético não tô falando que você tem que fazer isso necessariamente é só pra você entender a dinâmica e aí você tem que avaliar poxa quantos conteúdos eu tenho que ver ao longo do ano quantas semanas eu tenho até a prova faz essa divisão total de conteúdos pelo total de semanas pega essa quantia que você obteve na divisão que é a quantia de conteúdos por semana pra aquela disciplina que você tem que ver e encaixa isso no seu cronograma de acordo com a sua disponibilidade se você já tá com tempo de sobra ah não eu tenho aqui ó 4 horas pra história mas eu fiz o cálculo e eu tenho que ver só 2 conteúdos de história por semana pô se 4 horas é muito pra esses 2 conteúdos diminui o tempo de história coloca só 2 horas pra história pra você ver esses 2 conteúdos e essas outras 2 horas que você tirou de história você coloca em outra matéria que você tá um pouco mais apertado que você tem mais assuntos pra serem vistos uma matéria que é um pouco mais trabalhosa pra você e aí você faz todo esse planejamento por quê? porque se você não faz isso agora se você vai estudando assim ah deixa a vida é me legal vou estudando do jeito que dá cara lá na frente você vai ter problema porque você vai chegar na prova sem ter visto toda a matéria ou você às vezes vai chegar na prova tendo visto a matéria de forma muito atropelada correndo pelos conteúdos com medo de ficar atrasado então é interessante que você faça isso logo nesse momento já quero te adiantar que é muito difícil de um aluno conseguir partindo do zero ver todos os assuntos em todas as disciplinas em um único ano de estudo e pra você conseguir fazer isso você tem que ter muito tempo livre todos os dias por isso se você tem um tempo mais escasso por exemplo você tem ali menos de 5 horas por dia ou melhor menos de 4 horas por dia já saiba que você vai ter que negligenciar alguns assuntos e aí se você tiver que pular alguma coisa tiver que negligenciar alguma coisa negligencie de forma parcial linguagens e ciências humanas história, geografia, filosofia sociologia por quê? porque a prioridade mais uma vez é matemática, física, química biologia e redação não quer dizer que você não vai estudar linguagem não quer dizer que você não vai estudar humanas mas quando você for estudar humanas quando você for estudar linguagem você vai estudar só aquilo que tem mais importância pro ENEM se você tiver com esse tempo mais escasso pra você não ficar aí com essas pendências a longo prazo e acabar sendo prejudicado e Vini por que você não me fala quantos assuntos eu tenho que ver de cada matéria por semana? porque depende do material que você vai usar tem cursinhos que tem planejamentos de 40 semanas então você vai ter lá no cursinho um planejamento com 40 semanas de conteúdo pra serem dados aí você pode baseado nesse planejamento ver quantas horas de aula você tem pra cada matéria pra cada disciplina pra comparar isso com a sua disponibilidade com o seu planejamento semanal e ver se tá de acordo ou não ver se o seu planejamento dá pra ser cumprido baseado naquela quantia de aulas do cursinho ou se você tem que aumentar seus horários de estudo diminuir seus horários de estudo e assim por diante é uma organização que é um pouco mais particular por isso que às vezes fica um pouco mais subjetivo mas isso é importante que você faça tá vai dar trabalho é um processo mais manual toma tempo mas é importante vai fazer muita diferença lá na frente e o quinto passo o quinto item que é uma coisa que a galera negligencia muito porque acha que ah isso aí não faz muita diferença é pra que desde cedo você adote alguns hábitos angulares na sua rotina cara a preparação vestibular é esgotante é estressante eu vou te falar eu já fui aprovado em medicina mais de oito vezes em universidades públicas eu faço o ENEM todo ano e todo ano eu sou aprovado em medicina e eu te garanto que fazer uma preparação vestibular é algo muito cansativo todos os anos eu acompanho centenas de alunos que fazem a prova são aprovados em medicina e o relato é sempre o mesmo é um ano muito esgotante é um ano muito desgastante pra ser sincero e por isso é interessante que cara você cuide da sua alimentação então você cria um padrão fixo de refeições que você vai fazer todos os dias de preferência com alimentos saudáveis que você se hidrate bem então coloca uma meta todos os dias eu vou beber três litros de água coloca isso como parte do seu cronograma pra você não deixar isso de lado é legal que todos os dias você faça atividade física se você puder vá à academia faça um treino ou faça uma corrida na rua faça qualquer coisa que movimente o seu corpo pra que você tenha isso como uma rotina como um hábito e lembrando sempre de também cuidar do sono então dormir sempre no mesmo horário acordar sempre no mesmo horário pelo menos sete horas de sono quando acordar se expor a luz natural todos esses fatores vão te ajudar a ter uma melhor higiene do sono vão te ajudar a ter um sono mais adequado um ciclo circadiano regulado pra que você não tenha muita dificuldade em relação à ansiedade em relação ao desgaste mental e até mesmo o desgaste físico que você vai ter ao longo do ano esses hábitos são hábitos angulares vão te ajudar em diversas esferas e você vai ver que isso vai fazer total diferença lá na frente pro seu preparo se você é novo aqui no canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e de deixar um like nesse vídeo pra que você possa receber mais conteúdos voltados à preparação pro ENEM e pra vestibular extracionais nesse ano agora de 2024 a gente vai ter muito conteúdo aqui no YouTube pra poder ajudar vocês a serem aprovados no vestibular a serem aprovados no ENEM ou na prova tradicional que você vai prestar eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e olha muito em breve vou lançar um cronograma de estudos aqui no YouTube gratuito pra poder orientá-los também sobre quais assuntos você deve estudar em cada disciplina então se você também tá curtindo essa ideia se você tá comigo aí junto nesse ano pra conseguir conquistar a aprovação do vestibular deixa um comentário aí embaixo que eu vou ficar muito feliz vou ler todos os comentários pra ficar por dentro do que é que vocês querem aqui no canal pessoal foi um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo te vejo no nosso próximo vídeo e tchau